O Lorenzo vem e a gente vai começar mais um vídeo de tambogás É a minha primeira vez jogando tambogás com vocês Vamos lá E meu canal agora só vai ter vídeo de jogos Entendeu? Então bora jogar Eu comecei no tambogás há pouco tempo, então eu tenho poucas skins E tenho algumas pra desbloquear Tipo, deixa eu ver Cadê? 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 Ah, não tá aqui não, deixa eu falar Agora eu tenho uma mítica, que é essa Banana Ah! Tem um bicho no meu quarto, galera Tem um bicho gigante no meu quarto Deve ser pernilongo Gente! Tá bom! Gente! Bora começar, eu vou trocar de skin Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou com essa Vamos embora Let's go O vídeo só vai durar, deixa eu ver Cinco Seis minutos Isso é muito bom Deixa eu ver Você fazer um orgulho aqui Que é se jogar no espinho Daí você cai do lado Do outro lado Sabe, gente? Mas eu não uso outras blusas aqui nesse mapa Só essa Que é muito boa E a blusa é mais difícil do bloco lancho E o nome do meu quarto é A-T-H-0-25 Por isso que tá aqui Ah, eu falei Que é Muito bom Muito bom Gente, eu tenho que falar É, tipo, alto Porque se eu falar baixo Na hora que eu posto meu vídeo Né, gente? Na hora que eu posto meu vídeo O áudio fica baixinho Baixinho Então eu tenho que falar Muito alto Entendeu? Então bora mais uma Eu acho que eu ganhei a minha primeira vitória Do mundo inteiro Eu tava usando o hack Então eu sou banido E daí eu comecei do zero Não, não caí Meu mapa tá me bugando Por que? Alguém não tá bugando Deve ter vindo, né? Porque... Não sei Porque eu não sei Alguém vai Eu vou empurrar aqui, ó Tô empurrando Empurra 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 Tô me empurrando também Ai, vai logo Vai logo Vai logo Alguém vai Alguém vai Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é bom Não, pera Essa galinha aqui é muito ruim Meu Deus Por que ela... Meu Deus Que bom Meu Deus Gente No meu canal Se eu já te falei pra vocês, né? No meu canal Só vai ter Vídeos Vídeos De games Porque o nome do meu canal É Lorenzo O meu nome Game Então significa Só jogo Entendeu? Então não vai ter Vídeo de ir gravando isso Eu tenho sete anos Meu apelido É lobby Meu nome inteiro Lorenzo Gomes Gomes Vila Só pra vocês saberem Agora meu amigo Me conhece O Arthur Morreu Tava tão fácil Pra eu ganhar Já era Vou ganhar uma recompensa Vamos lá Vamos lá Vamos, 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 lá Vamos lá Vamos, vamos, lá Vamos lá Vamos, vamos, lá Vamos, vamos, lá Vamos lá Vamos, vamos, lá Vai logo 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 Talvez eu grave Um vídeo Talvez eu grave um vídeo De eu jogar bola Mas talvez, eu falei E amanhã Deixa eu ver Deixa eu ver As 3 horas da tarde E 40 minutos Eu vou gravar mais um vídeo Todo dia Entendeu E as 6 horas da tarde Se vocês quiserem também Coloquem nos comentários E também dá like e se inscreve Por favor Vou ter que começar de novo Então ele não vai Acho que bugou Gente, a gente vai jogar mais 2 partidos De tambor gás Depois a gente vai jogar Mais no cast fake No sobrevivência E depois No criativo Nesse mapa aqui Eu não vou conversar Até a próxima Até a próxima Tome no espinho Boa gente Boa gente Tome ganhando Torçam por mim Quer saber Esse vídeo Esse vídeo vai durar 10 minutos Então quer saber 11 Um minuto a mais Vou jogar quieto aqui agora Eu tenho que me concentrar Esse é o mapa mais difícil Pra mim E aí Boa noite. Let's go Agora, a partir de agora Eu vou começar a falar inglês Let's go Let's win this thing Let's win In this map, I'm so good I think I'm gonna win Of course I'm so good in this map Oh no You're kidding me Let's go I need to stay here No, let's go No Let's go guys We need to win this thing We need to win Nope Nope No, yes Oh, I'm gonna play with my Thing I'm gonna play with my With my With my I don't know how to say My friend So now I need to I need to turn off Bye Guys Agora, gente Agora, se inscreve no canal Dá like E dá no comentário Se vocês querem Mais vídeos Ok Então, falou 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 Tchau Pim Tchau 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 Tchau